O que é a situação no país? O que é a situação no país? O que é que vai ter uma ação política paralela para dar essa legitimidade, para ter essa resposta do Congresso Nacional com o apelo das ruas e é nisso que a gente vai trabalhar a partir de agora. O que você acha de quem tenta te desqualificar por ser muito jovem? Olha, como disse muito bem disso o Reinaldo Azevedo, idade não é categoria de pensamento. Já explicava Aristóteles que a razão é universal, é democrática e pode ser utilizada por qualquer um, ou seja, qualquer um com duas premissas verdadeiras pode ter uma conclusão real, pode ter razão com qualquer idade, com qualquer cor, enfim. Não interessa quem está falando, a razão é única e universal. Ao contrário do polilogismo pregado pelos marxistas, a razão é única, existe um silogismo e todos podem se pensar utilizando a mesma racionalidade. O Jean já te respondeu? É, claro que não, né? Jean Wyllys, estou esperando até agora a sua resposta. Quando você quiser debater comigo, estou aberto da maneira que você quiser, por escrito, por vídeo, por telefone, público, aberto e espero a sua resposta, deputado. Bom, o governo tem. Fernando Holliday, você é um dos símbolos desse movimento de rua e mais do que isso, você pega uma questão de preconceito racial. O governo diz que é só a elite branca que está na rua protestando. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. É, eu acho que fica muito evidente nos protestos que não é só a elite branca que está vindo para as ruas, né? A população mais pobre, inclusive vizinhos meus, amigos, conhecidos, estão vindo para as ruas. E mesmo que sejam pessoas um pouco mais ricas ou, enfim, mais privilegiadas, são cidadãos brasileiros que estão indignados com esse governo. Não há justificativa para o governo federal. As pessoas estão indignadas com esse governo e querem o seu fim imediatamente. Você mora onde, Fernando? Eu moro em Carapicuíba, São Paulo. O que você acha, além do movimento de rua, o que você acha de ação concreta contra o governo para melhorar o Brasil e para defender democracia? O que você acha que tem que ser feito? É, antes de tudo, eu acredito que a oposição precisa fazer o seu trabalho. O senador Aécio Neves e, enfim, outros senadores e deputados da oposição não vêm fazendo o seu trabalho, não vêm escutando as vozes das ruas. O povo está indignado com os rumos que o país veio tomando nesses últimos 12 anos e não houve uma oposição capaz de representar, de fato, a população brasileira. Não tiveram a capacidade de demonstrar para o povo o perigo que corriam com o PT no poder. E agora, que já estamos esfacelados, sendo jogados no fundo do poço, eles continuam sentados apenas observando o nosso sofrimento. Então, acredito que o fundamental é que a oposição entenda o que estamos pedindo e faça valer os votos que ganharam. Obrigado. Começou com o playmate Agora não foi bem Vou gerar uma palavra só Só da importância do movimento É importante que o povo brasileiro descubra que é possível Se a gente tirar a bunda do sofá e fizer alguma coisa é possível mudar esse país Tem muita gente que pensa que nem a gente A gente só precisa reuni-las Qual a importância desse movimento? O que você acha que tem de ação concreta pra gente fazer daqui pra frente? Eu acho que isso fez O governo disse pela primeira vez que tudo que ele fez estava errado É aquela história Prestigiar ditadura Os países ditatoriais chamando o democrático Estragando a palavra democracia Dar dinheiro E não educação pro povo Fazer o pobre sofrer como tá sofrendo O que ele recebeu e quer ter sempre A Venezuela A Venezuela Que é um país ditatorial A Cuba Que tem a ditadura mais antiga do mundo E ainda O Obama querendo melhorar de uma maneira A nossa presidente Acha que Não ao contrário Que é Cuba Que está triste com a história Cuba quis partir pro lado Que partiu Por isso não tem nada E o Brasil Poderá acontecer isso no Brasil Se nós seguirmos A chamada Cartilhas Do Partido Comunista De 1950 É quem você está ali Eu não sei Programa diferente Domingo Às 21h30 Na TV Aberta Canal 9 da NET E 186 da Vivo E na tvfap.net Programa diferente Sim